Sexto segredo para prosperar, agradecer as suas raízes. As raízes do ser humano são os antepassados dele. Graças aos nossos antepassados estamos desfrutando uma vida nobre como ser humano, uma vida oriunda de Deus. Analisando bem, quem despreza seus antepassados está desprezando a Deus. Com certeza todos os brasileiros acreditam na existência de Deus. Em outras palavras, os brasileiros conseguem reconhecer a existência de coisas invisíveis através dos olhos mentais. O fato de aceitar a existência dos entes imateriais é fundamental para acreditar na existência da continuidade da vida do ser humano após a morte de corpo carnal. Os espíritos de nossos antepassados também são invisíveis, porém continuam vivendo em outra esfera, denominada mundo espiritual. Como esses espíritos continuam vivos, sempre estão emitindo vibrações de seus pensamentos. As vibrações mentais dos antepassados podem interferir na vida cotidiana de seus descendentes. Quando uma pessoa pratica atos de desagradão a algum antepassado, as vibrações de descontentamento desse espírito exercem influência negativa, causando contratempos na vida desse descendente. Nesse caso, a real intenção desse espírito é corrigir o erro de seu descendente e nunca prejudicá-lo. Todos os antepassados desejam a felicidade e a prosperidade dos seus descendentes. Eles sempre estão tentando ajudar e proteger os descendentes, mas muitas vezes eles não conseguem captar essa vibração de boa vontade dos espíritos desencarnados, porque ocorre esse fato. Por exemplo, mesmo que uma determinada emissora de TV esteja transmitindo um determinado programa, se o aparelho de TV não estiver sintonizado na mesma frequência da emissora, não irá captar a imagem do programa para que apareça na tela do televisor. Nessei Shonoi nos ensina a doutrina da reverência aos antepassados, dando como exemplo o desenvolvimento de uma árvore. Os antepassados são as raízes da árvore da vida e o casal é o tronco. Se as raízes não forem bem cuidadas, a árvore não crescerá e, consequentemente, também não haverá prosperidade dos ramos e das folhagens. Cuidar bem das raízes equivale a agradecer do fundo do coração aos antepassados. O melhor método para agradecer aos espíritos dos antepassados é oferecer a oração de gratidão a eles com profundo sentimento de gratidão. Para que possamos oferecer oração de gratidão aos espíritos dos antepassados e às pessoas falecidas com muita fé, devemos ter uma certa noção do mundo espiritual. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o mundo espiritual, mas a fim de obter conhecimento a respeito desse mundo, pesquisei dezenas de livros que abordam esse assunto. As pessoas comuns só terão condições de obter informações da situação do mundo do além e do modo de viver dos espíritos desencarnados através das pesquisas e experiências feitas por pessoas especializadas nessa área. Por conseguinte, vou escrever sobre esse assunto baseado no conhecimento que adquiri através das obras do renomado doutor Mackenzie, principalmente tendo como referência o livro Spirit Intercarce. Deixo frisado aqui que o mestre Masaru Teniguchi, fundador da Seishonoe, também citou e teceu muitos comentários sobre a obra do doutor Mackenzie, grande perito no assunto. O local onde costuma habitar o homem carnal, vi-civilizado, é tridimensional e tem, por assim dizer, seis faces, teto, assoalho e quatro paredes. E quando está todo fechado, ele fica intransponível. Contudo, o ser humano, quando deixa o corpo físico e se torna um ser espiritual, pode entrar ou sair livremente do quarto, mesmo que esteja hermeticamente fechado. É o que acontece com um fantasma que consegue trânsito livre em qualquer recinto fechado. Nos Estados Unidos da América, existem as famosas ruínas do Palácio Assombrado da Família Winchester, situado na periferia da cidade de São José. O palácio foi construído pelo Sr. Winchester, que se tornou bilionário inventando a famosa arma de fogo muito potente que foi registrada com o seu nome. Após a morte do Sr. Winchester, sua viúva vivia sofrendo por incômodos causados por espíritos de pessoas que foram assassinadas pela arma Winchester, inventada por seu marido. Todas as noites, os fantasmas não convidados pela viúva apareciam à cabeceira da cama, mesmo com a porta do quarto bem trancada. Ela mandou construir um outro quarto, no qual foi colocada uma porta de aço com fechaduras mais resistentes. Mas mesmo assim, os fantasmas penetraram em seu dormitório. Então, ela construiu diversos dormitórios para despistá-los, mas eles sabiam onde ela dormia e a visitavam. Então, a viúva mandou fazer corredores cheios de labirintos para que os fantasmas ficassem perdidos e não pudessem chegar ao seu quarto. Mesmo assim, não adiantou, os intrusos continuaram frequentando o dormitório da viúva. Pelo jeito, a Sra. Winchester era muito bonita ou muito sensual. Talvez haja muito leitor viúvo que esteja pensando. Antes morto do que vivo, pois dá para adentrar no quarto de qualquer uma. Hoje, ninguém mora nesse palácio que serve apenas como um local de grande atração turísticas. Como um fantasma pode entrar num local trancado com fechaduras resistentes? Esse fato ocorre porque ele e o ser humano vivem em dimensões diferentes. O fantasma habita em dimensão imaterial. No entanto, o ser humano, enquanto possui corpo, vive num mundo tridimensional. O costume de trancar com trava, usar chave e fechar a porta hermeticamente apenas impede a passagem dos seres constituídos de matéria, ou seja, com o corpo físico. Como o ser humano não consegue enxergar o mundo espiritual, é impossível fechar a passagem que existe num mundo de dimensão diferente. Por conseguinte, o homem carnal, que vive apenas num mundo tridimensional, não pode evitar a invasão de fantasma que estão em outra esfera. Mesmo fechando o teto e o assoalho com material resistente, trancando as portas dos quatro cantos do local onde vive, o homem carnal não tem recursos para impedir a entrada de seres de dimensões diferentes. Normalmente, o ser denominado fantasma é um espírito que não conseguiu despertar e ainda não adentrou no mundo espiritual. Esse tipo de espírito tornou-se errante entre o mundo terreno e o espiritual, devido a algum desejo de vingança ou a mente apegada à matéria. O mundo habitado pelos espíritos da categoria dos que vagueiam sobre a terra se situa na mesma esfera do ser humano que vive com o corpo físico. Esses espíritos estão na mesma esfera dos seres vivos, com carne e osso, porque a sua mente está apegada à matéria. O mundo desses espíritos é chamado mundo dos espíritos errantes, e não é a esfera espiritual genuína em que os espíritos devem fixar-se. O espírito não aprimorado que não adentrou no mundo espiritual elevado não está dotado de força sobrenatural, mas pode demonstrar esta força, certa força por ter saído do corpo carnal e passar a pertencer ao mundo imaterial. Esse espírito pode sentir e ver a situação do que ocorreu no mundo invisível, o qual nós não podemos enxergar com os olhos carnais. Por isso, o espírito, mesmo não elevado, tem condições de decifrar acontecimentos do passado, utilizando-se de médiuns. Evidentemente, ele pode utilizar a via de entrada e a de saída do mundo invisível, adentrando num local, mesmo com a porta material fechada. Se até mesmo um espírito em ilusão consegue fazer isso com muito mais razão, um espírito elevado que passou por muitos aprimoramentos pode demonstrar muito mais forças sobrenaturais. Quando um espírito que vive no mundo espiritual pretende manifestar algo aqui no mundo terreno, necessita de um objeto que possa captar a vibração emitida por ele. Esse processo é semelhante ao funcionamento de um aparelho de rádio que capita e transmite a mensagem da emissora radiofônica. Para tanto, o espírito utiliza o corpo de uma determinada pessoa, que oferece condições para essa finalidade chamada vidente. O determinado objeto do qual o espírito se servirá para intermediar o mundo espiritual com o mundo material é uma substância que possui uma característica meio material e meio espiritual, denominada ectoplasma. É uma espécie de líquido consistente e transparente, como se fosse um mingau de araruta. Uma pessoa com capacidade mediúnica aguçada não significa que tenha necessariamente a espiritualidade elevada, mas que se a trata de alguém que conseguiu essa característica peculiar devido a algum aprimoramento feito no passado, especificamente para manifestar essa capacidade. É semelhante ao aparelho de rádio com antena altamente sensível. A questão é, que tipo de onda vibratória está sendo enviado e captado? Mesmo que alguém desenvolva a vidência e veja a imagem de um espírito, não estará vendo o espírito propriamente, mas as vibrações provenientes do mundo espiritual, convertidas em imagem pelo televisor espiritual dessa pessoa. Isso ocorre quando a imagem do espírito é vista por nós, do lado de cá, do mundo carnal. E como será que os espíritos veem a própria imagem? O corpo dos espíritos, corpo espiritual, é constituído de vibração da mente. O espírito vendo objetivamente o corpo formado por suas vibrações mentais, pensa. Meu corpo tem essa configuração. Se o espírito pensar que está doente, esse pensamento se consolidará objetivamente em seu corpo espiritual, de modo que ele se sentirá realmente enfermo. Poderá alguém achar estranho que esse espírito ou corpo espiritual adoeça? Mas isso é normal, pois a lei da concretização do pensamento age também no mundo espiritual. Ideias extraídas do livro Como ocorre a separação entre o espírito e o corpo carnal? Após a morte do corpo carnal, o espírito do homem permanece como uma energia individual. Um claro e vidente observando um doente no momento da separação entre o espírito e o corpo carnal vê a seguinte situação. Observando o moribundo no início, o clarividente o vê como se visse o corpo carnal de uma pessoa normal, através de sua visão espiritual. Após todo o corpo dele, brilha como uma luz fosforescente. Entretanto, quando se aproxima a hora da morte e os membros ficam gelados, o brilho fosforescente desaparece das extremidades dos membros superiores e inferiores, transformando-se numa sombra escura. À medida que se aproxima a hora da morte, a extensão da sombra escura das extremidades dos membros aumenta gradativamente e o brilho fosforescente se concentra somente na parte da cabeça e do tórax. Nesse momento, na cabeça do doente começa a liberação de algo parecido como um gás, uma vez que a área da parte fosforescente diminui. O volume do gás liberado aumenta, pairando sobre o corpo carnal do doente. Através da visão espiritual, observa-se uma sombra bem escura, cujo volume aumenta tanto que parece atingir o teto. À medida que o tempo passa, esse corpo gozoso se condensa gradativamente e, enquanto diminui de volume, começa a tomar uma forma. Vagamente vai tornando-se nítido, parecendo tomar a forma de um homem deitado. Quando se percebe, observamos claramente que esse corpo astral é igual ao corpo do doente que está deitado embaixo e esse corpo gasoso paira acima do doente, numa distância entre 30 a 33 centímetros aproximadamente. Nessa situação, ainda há esperança de o doente voltar à vida, porque se vê, com a visão espiritual, um cordão bem fino, como se fosse um cordão umbilical, brilhando tal qual uma luz fosforescente ligando a cabeça ao corpo astral que flutua no espaço. Enquanto esse cordão bem fino estiver ligado à cabeça do corpo carnal ao corpo astral, embora possa parecer morto, o doente ainda não morreu. Um praticante de yoga da Índia enterrado durante 40 dias pode não estar morto, apesar da ausência de ar, porque mesmo que o espírito se tenha separado do corpo carnal, esse cordão espiritual ainda não foi rompido. No momento em que a alma se separa do corpo carnal, mesmo que a causa seja doença ou ferimento, é acompanhada por uma certa dor. Quando a alma se separa do corpo após um longo período de sofrimento por causa da doença, ou quando o corpo morre por velhice, não é acompanhada por um sofrimento muito grande na ocasião da separação. Entretanto, quando pessoas jovens morrem por causas não naturais, o espírito delas entra em coma devido ao intenso sofrimento, isto é, a alma permanece deitada 30 ou 60 metros acima do corpo, sem nenhuma consciência, dormindo inconscientemente. Esse estado de inconsciência perdura por um ou dois dias, e em alguns casos por mais de uma semana. Quando o espírito entra em coma, desce do mundo espiritual um outro espírito que tratará desse espírito doente, num local especialmente criado com esse objetivo, na segunda esfera do mundo espiritual. Terminado o período de repouso, o espírito é levado à esfera do mundo espiritual, correspondente ao peso do seu karma negativo ou da sua virtude. E nesse caso, isso significa a morte do corpo carnal. A primeira esfera do corpo, a primeira esfera do mundo espiritual. Normalmente, os espíritos que vivem no mundo espiritual não cobram. O sono também não é necessário a eles. A nutrição é obtida da atmosfera, através da respiração, como as árvores. Os espíritos inferiores que vivem na primeira esfera ainda não conseguiram desprender-se da gula, do sono e do desejo carnal. Uns agonizam, buscando satisfazer o desejo carnal ardente, enquanto outros sofrem, tentando satisfazer o apetite voraz. Na parte superior da primeira camada, o Sr. Mackenzie avistou a figura de uma mulher que procurava o caminho para retornar à terra. Na vida terrena, ela tinha o vício de beber e não conseguiu superar esse vício. No mundo espiritual em que ela chegou, não havia nenhum local para beber, mas a força do hábito fazia com que ela sentisse muita sede de beber. Ela pensava, se eu pudesse retornar mais uma vez à terra, conseguiria beber o quanto quisesse. No mundo espiritual, não há ninguém que proíba a pessoa de fazer o que quer. Quem quiser se maquiar, pode maquiar-se. E quem quiser voltar à terra sem corpo físico, pode retornar, lá o desejo é respeitado. Certa tarde, o espírito dessa mulher que gostava de beber desceu dentro de um bar localizado em determinada rua da cidade de Londres, na Inglaterra. Ela não conhecia o caminho que a levava do mundo espiritual à superfície terrestre. Um espírito que vive na parte superior da primeira camada a levou à superfície da terra, sem que ela percebesse. Esse espírito guia já tinha o karma negativo, diminuído em relação a ela que acabara de chegar à primeira camada. Como o corpo pastoral dele era de pouca densidade, ela não conseguia vê-lo. Ela apenas sentiu que, sem querer, sem rumo, havia descido em um bar da superfície terrestre que ela desejava. Dentro desse bar, uma mulher acabara de entrar e estava pedindo para trazer uma bebida. Ela estava retornando para sua casa após ter saído para fazer um serviço. Em casa, um serviço urgente a esperava. Ela adentrou no bar, pensando em beber só um pouco. O espírito da beba se encostou ao lado da mulher. Esse espírito queria roubar e beber a bebida que a mulher ia tomar, mas não conseguia o seu intento porque já havia perdido o corpo carnal. Impaciente, o espírito ficou grudado ao lado da mulher e tentou satisfazer o desejo de beber, utilizando o corpo dela. Por isso, a mulher se esqueceu da promessa inicial de ficar só um pouco e continuou a beber. Ela se esqueceu completamente do serviço urgente que a esperava em casa e permaneceu no bar durante muito tempo. O espírito da bêbada estava ansioso por beber através do corpo carnal da outra, mas não conseguia beber, fazendo apenas a mulher beber bastante. Durante uma semana, o espírito da bêbada permaneceu no bar e procurou saciar a sede da bebida, entrando no corpo das pessoas que vinham no bar. Mas ela não conseguiu satisfazer o seu intento. Ela começou a pensar na estupidez do seu desejo de beber e entendeu que não havia nada de bom voltando à terra. Então, o espírito guia que estava na camada superior desceu à terra de forma invisível aos olhos do espírito da bêbada. elevou-a de volta à primeira camada do mundo espiritual. Muitas pessoas podem duvidar porque o espírito tem a permissão de tentar seduzir o homem da superfície terrestre. Em primeiro lugar, somente com essas tentativas, o espírito pode saber por si próprio o seu erro. Em segundo lugar, aquele que é seduzido possui o requisito para ser seduzido. Aquela mulher de Londres, mesmo que não fosse seduzida pelo espírito da bêbada, estava em situação espiritual, tal que poderia ser seduzida por algumas pessoas do mundo terreno. As pessoas que são vítimas de encostos de maus espíritos estão em nível espiritual baixo, no qual ficam passíveis de serem seduzidas por eles. Assim chamamos de atração de semelhantes. Os que se suicidaram por amor Segundo o Dr. Marquenzi, ele avistou um local da primeira esfera onde se ajudavam somente espírito de pessoas que se suicidaram por amor. Nesse local, cercado por precipício, havia uma lagoa de água escura, cuja suja é parada. Dentro da lagoa, boiava aqui e acolá um conjunto de cabeças de homens e mulheres. Um casal chegou à beira da lagoa e parou. O homem parecia aconselhar a mulher a se jogar na lagoa. Com o rosto pálido, a mulher relutava em se atirar dentro da água, mas eles acabaram pulando. Subitamente, ouviu-se uma risada. Era a risada de um homem que estava sentado numa pedra. Durante um longo período, ele tentara inutilmente se jogar dentro da lagoa, mas percebeu que ali ele não iria satisfazer o seu desejo. Ele disse, Idiotas, eles pensam que poderão sentir o mesmo prazer que sentiam em vida também neste mundo, mas logo compreenderam que isso é impossível. No mundo espiritual, não há instituição de casamento como na Terra. A não ser esses espíritos degenerados que habitam a primeira esfera no mundo espiritual. Os espíritos não pensam em satisfazer o desejo carnal. Entretanto, pode haver união por amor que enleva e atrai o homem e a mulher. Muitas vezes as pessoas confundem o verdadeiro amor-valor do namoro. O sentimento mais aprimorado, a delicada, a aspiração à moral, à arte e à religião se desenvolve a partir do sentimento de êxtase do namoro. Os espíritos do homem e da mulher que se amaram verdadeiramente na Terra podem morar juntos quando eles atingem a primeira esfera do mundo espiritual. Isso não ocorre com o casal que não se ama. Então, com quem ficará o homem que amou ao mesmo tempo duas mulheres? No mundo espiritual, com qual delas ele ficará? No mundo espiritual, provavelmente, não será possível viver com nenhuma das duas mulheres, pois o amor desse homem não é puro para amar somente uma delas. A sede das diversas religiões. Os peregrinos de cada igreja são numerosos, mas isso não significa que o número dos fiéis seja superior ao número dos habitantes da superfície terrestre. No mundo espiritual, não existem ramificações de igrejas e, por isso, todos os fiéis afluem a sede e o número deles parece maior. Quem faz discriminação religiosa não pode adentrar no mundo espiritual mais elevado. A salvação por meio de uma determinada religião não existe. Enquanto alguém persistir nessa crença, não poderá ser salvo. A fé imparcial em um único Deus é abrangente na camada superior do mundo espiritual. A vida na terceira esfera do mundo espiritual. A terceira esfera do mundo espiritual é o mundo do verão eterno. Nele há belas flores e lindos pássaros. É um mundo com colinas verdejantes e riachos cristalinos. Todos os belos pássaros e animais domésticos que são vistos na superfície terrestre são encontrados nessa terceira esfera. No mundo espiritual, os animais ficam na posição intermediária entre a primeira esfera e a terra. E, normalmente, todos os animais, após a vida terrena, vão para essa área. Somente os animais que foram amados pelo homem na vida terrena podem passar para o mundo espiritual dos homens através da força do amor do espírito da pessoa que foi seu dono. Mas os animais não podem viver no mundo espiritual superior à quinta esfera. Quando o espírito do dono se eleva e passa para o mundo espiritual superior à quinta esfera, os animais que pertencem a ele são cedidos a outro dono ou descem para a área dos animais do mundo espiritual. É dito que é extremamente raro um espírito de adulto chegar a esse lugar maravilhoso, que é a terceira esfera, logo após a morte. Depois do término da vida terrena, o espírito do adulto normalmente vai para a primeira ou segunda esfera e somente após o adestramento poderá passar para a terceira ou quarta esfera. Normalmente, os espíritos dos bebês e das crianças, por serem imaculados, vão para a terceira esfera, logo após o término da vida terrena. O espírito do feto abortado, após cinco meses, também sobe muitas vezes para a terceira esfera. A vida na quarta esfera do mundo espiritual A quarta esfera do mundo espiritual é conhecida como o mundo espiritual dos filósofos. A luminosidade do mundo espiritual superior da quarta esfera ofusca a visão das pessoas da superfície terrestre. Os habitantes da primeira até as terceiras esferas vivem separados por família, mas na esfera superior à quarta esfera, a constituição familiar desaparece e então vivem em grupos maiores. Todos os habitantes dessa esfera são filósofos e estudiosos da lógica. Os espíritos que habitam a quarta esfera não têm mais nenhuma relação com os habitantes da Terra. Cabe a eles esclarecer a verdade do universo. Eles pesquisam somente as leis da causalidade. Que consequência terá esse tipo de vida terrena? Eles se dedicam a esse tipo de questão. Às vezes eles descem à esfera inferior do mundo espiritual como professores para orientar espíritos jovens que estão na terceira esfera. A vida na quinta esfera do mundo espiritual Essa esfera do mundo espiritual também é o mundo dos filósofos. Nela moram filósofos mais refinados do que os da quarta esfera. Impassíveis, eles pesquisam a má conduta praticada por eles no passado. São espíritos que já se depuraram por todos os atos do passado e por isso não sentem nenhuma vergonha de falar nisso. Eles julgam a sua própria má conduta do passado como se julgassem a conduta dos outros. A vida na sexta esfera do mundo espiritual Esse mundo é conhecido como o mundo do amor no qual vivem pessoas muito misericordiosas. Elas estão numa esfera superior ao mundo espiritual dos filósofos porque o amor supera a sabedoria. A vida na sétima esfera do mundo espiritual A sétima esfera do mundo espiritual é o mundo espiritual do Salvador. Habitam nele os fundadores de todas as boas religiões existentes na Terra. Esse mundo espiritual que pertence à Terra está em combinação com o mundo espiritual que pertence a outros planetas e os que nele habitam podem se comunicar entre si. As pessoas desse mundo foram purificadas de todas as impurezas e possuíam um corpo extremamente leve. Nesse mundo ocorrem cerimônias religiosas reverenciando Deus dentro de um grande templo. Mas a sétima esfera ainda não é o mundo de Deus. O Dr. Marquens informa que não é possível saber se existe um mundo mais elevado do que a sétima esfera por isso esse é o último mundo que foi possível explorar através da clarividência. Dizem que uma pessoa normal leva 2.000 anos para se elevar da primeira esfera até a sétima esfera. O fundador da Seishonoye Mestre Masaru Taniguchi explica a respeito do mundo espiritual dizendo que podem existir infinitas esferas. O algarismo 7, além de representar conclusão, ao mesmo tempo tem o significado de infinidade. Portanto, na sétima esfera do mundo espiritual pode existir uma infinidade de setores mais elevado. Conclusão do Dr. Marquensi. O período de permanência dos espíritos em cada esfera não está determinado pela demora ou rapidez de sua purificação. Segundo a teoria espiritual, dizem que quando o espírito se purifica e se eleva à esfera espiritual superior, a metamorfose se dá como na crisálida, mas esta não é uma teoria confiável. A mostraciu. żsangos noquilo caia, a quando o espírito se tira como na crisá e se senta tão alto com o ampere na knit jumbo. Vai tetra? ou na metros veilla e inteira a meña. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto